Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui pedindo o toque de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é um Deus íntimo, nós acostumamos dizer que Ele está no meio de nós, Ele está junto conosco. E por mais que nós acreditamos nesta presença amorosa de Jesus, resultados maravilhosos vêm para cada um de nós. Hoje nós estamos fazendo o sétimo dia desta novena e nós vamos refletir sobre a cruz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo vem pela morte, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegados ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Jesus Cristo, como também nos ladrões, um à direita e outro à esquerda. Era quase a hora sexta. Em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus, então, deu um grande prado e disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Nós podemos imaginar Jesus com as mãos dEle pregadas numa cruz. Jesus, que sangrava muito, até ao extremo, Ele nos amou. E Ele pagou o preço dos nossos pecados morrendo numa cruz. Hoje nós estamos apresentando a Deus e pedindo o toque de Deus para todos os sócios novos. As pessoas que recentemente disseram, sim, eu quero me comprometer com esta obra. Sim, eu creio que eu posso receber graças e bênçãos através desta obra. E eu quero ajudar a fortalecer esta obra. Eu estou comprometido. Eu quero o toque de Deus e eu quero espalhar o toque até os confins do mundo. Nós vamos ler juntos esta oração do sétimo dia, refletindo sobre a cruz. Todos. Jesus, hoje entendi por que abraçaste com todo amor a Tua cruz. É que através dela provavas Teu amor eterno por mim. E conquistavas ao preço de Teu preciosíssimo sangue a minha salvação. Com a ajuda de Tuas mãos chagadas, a partir de agora, quero abraçar também, com amor, a minha cruz. Pois entendi que só através dela poderei ser eternamente feliz contigo. Amém. Só com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser felizes. E nós vamos repetir esta oração todos. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz a cada dia. De novo. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz a cada dia. Jesus, pelo poder do Teu sangue redentor, suplico a graça de suportar minha cruz a cada dia. Pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Vamos cantar com muito amor esta oração. Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Mãos que as crianças abençoaram Mãos que os pães multiplicaram Mãos que os pães multiplicaram Vem tocar em mim 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 Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem aplicar a sua graça e a sua bênção para mim. Muitas pessoas, mas muitas pessoas estão dando o seu testemunho. Vamos assistir o depoimento de uma pessoa. Meu nome é Ana Maria, eu moro em Campinas e o meu depoimento é sobre a novena das mãos ensanguentadas de Jesus que eu fiz para o meu irmão que estava com problema de saúde e precisava fazer cateterismo, angioplastia e ele não se encontrava bem. E eu fui fazendo a novena, fiz duas vezes e o meu irmão passou pelos dois tratamentos e está ótimo, está bem. Não teve risco nenhum, foi um sucesso cateterismo e angioplastia. Devido ao estado de saúde dele, poderia ter tido algum problema. Mas eu acredito que por causa da novena correu tudo bem. E esse é o meu relato para que as pessoas acreditem e façam essa novena, mãos ensanguentadas de Jesus, feridas lá na cruz. Nas mãos de Jesus, temos um amparo.